E essas resinas, por que eu peguei essas? A resina da forma, tem a resina da forma aqui, tem a Z350 e tem a Empres Direct. São as resinas da minha gaveta, tá? É o que eu uso. Então aqui a resina da forma é uma resina que para dar acabamento na camada final, ela é um pouquinho mais trabalhosa, né? Ela vai dar mais trabalho por conta das partículas de carga dela. Então você pode, eu sempre misturei resina, então você pode usar uma resina que vai te dar mais facilidade no acabamento, para cobrir. Então pode ser uma resina, uma Z350, pode ser a Empres Direct ou alguma outra resina com a camada, com a partícula menorzinha, né? Sempre nano-particulada, micro-híbrida, para te ajudar no polimento. Então aqui o que eu, lembra que eu falei, ó? Então eu vou escolher o Matiz e o Croma, então aqui eu vou trabalhar com o A3. Se eu for trabalhar com o corpo A3, eu posso trabalhar com o corpo A3, eu posso trabalhar com o esmalte A1, certo? Se eu fosse trabalhar com o corpo A2, eu poderia trabalhar com o esmalte B1. Isso tudo vai depender do degradê que eu quero. Se eu colocar o corpo A3 com o esmalte A3, eu não vou ter um degradê, por conta que a resina vai ficar muito próxima uma corzinha da outra. Então eu sempre vou trabalhar com dois tons acima.